Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a comprinha que eu fiz, a comprinha frustrada que eu fiz no site da Shopee. Bom, eu comprei duas coisinhas por lá, tá? Uma foi a mini chapinha da Shopee, né? E um livro sobre bruxa natural. Eu queria fazer resenha desse livro aqui no meu canal, mas eu não sei se algumas pessoas vão aprovar, né? Vão gostar desse tipo de conteúdo, mas eu sigo a bruxaria natural. Se vocês querem ver a resenha desse livro, me deixe aqui nos comentários escrito, tá bom? E eu comprei esse livro lá pela Shopee, eu paguei R$56, achei super barato. E ele é da Darkside, Darkside Books. Pra quem não sabe, é um site mega famoso aí de vendas de livros, né? De editora. Então, achei muito lindo, tá? Ele fala sobre o uso de ervas, flores, óleos essenciais e outras magias, tá bom? Então, esse é o primeiro livro que eu comprei lá na Shopee. Em breve eu vou comprar mais livrinhos por lá. Eu achei esse aqui lindo, lindo. Então, uma comprinha aí mega maravilhosa que eu fiz lá na Shopee. Então, se quiserem saber os detalhes aí do livro, a resenha, deixe aqui nos comentários. E outra comprinha, né? Que eu já havia falado no vídeo que eu mostrei, que eu cortei mais o meu cabelo, né? Então, eu tinha cortado o cabelo mais ou menos por aqui assim, só que eu não gostei do corte e resolvi cortar mais curto. E hoje eu tô arrependida de ter cortado. Passou uns dias aí e eu me arrependi, porque enquanto ele tava comprido, eu tava me sentindo mais bonita, mais atraente. Agora que eu cortei o cabelo, parece que toda a minha autoestima foi lá pro pé. Mas acontece, né? São fases e fases aí que a gente passa. São lições também que a gente passa. Gente, desculpa tá com coceira no nariz de novo. Cada vez que eu pego a câmera pra gravar, me dá coceira no nariz. É... Então, falando aí sobre a mini chapinha, ela vem aqui dentro desse estojinho, tá? É da marca Benedita. Então, é Beauty Benedita, tá escrito aqui. Eu paguei R$21,00 nela, tá? Super barata. Tava por R$24,00, só que daí eu tinha algumas moedas acumuladas. Então, eu paguei R$21,00. Sem o frete também, tá? Então, vem dentro desse estojinho bonitinho. E a chapinha, ela é assim, gente, ó. Parece que nas fotos, na da Shopee, parece que ela é um pouco mais larga. Eu sabia que ela era pequenininha, que era mais ou menos um pouco maior que a palma da minha mão. E a minha mão é pequena. Então, só que eu não sabia, né? Eu não tive a noção aí de ver que ela é super fininha. Quem tem o cabelo mais grosso, mais cachado, mais ondulado, mais volumoso, não vai dar certo. Então, se tu tava na intenção aí de comprar a mini chapinha da Shopee, não vai dar certo. Nem pro meu cabelo, que tá curto, fininho, né? Então, meu cabelo tá super fino agora. Ele não deu certo, gente. Porque ele não fecha direito, tá? Ó, eu nem vou testar aqui, nem vou ligar ela. Mas ele não fecha direito, ele puxa o cabelo, arrebenta o cabelo, tá? Então, aí, se quiser fazer uma mega chapinha, fazer um mega liso aí, porque o cabelo não vai dar certo, tá? Olha só a finurinha dele. Olha o meu dedo pra pranchinha aqui, né? Mega fina. Então, ela liga aqui, ela fica com a luz vermelhinha, tá? Ela até esquenta bastante, mas não com uma chapinha normal, né? Então, olha só. Eu pego aqui e já vai arrebentando o cabelo, já vai... Tu vai sentindo que vai arrebentando, né? Então, eu usei ela duas vezes só. Ela é muito ruim de fazer. Não fica liso direito, tá? E isso que o meu cabelo já é meio liso, né? Ele é um pouquinho ondulado com o liso. Então, ele não alisou direito. Então, eu fiquei mega decepcionada aí com a chapinha lá da Shopee, né? Não recomendo vocês comprarem, tá? Foi um dinheiro botado fora. Ainda bem que foi barato. Então, se tu quiser fazer essa chapinha aí só na franja, então, acho que vai ser melhor, gente. Apesar que não alisa, ontem eu passei várias vezes a chapinha aqui na minha franja. Não deu jeito de alisar. Sempre fica ondulado, tá? Não é por causa do corte do meu cabelo. É porque a chapinha é ruim pra caramba mesmo. E o fio dela é assim, né? Grandinho, ó. Bem grandinho. Tá? Mas, infelizmente, aí não deu certo. É bonitinha, é compacta, cabe na bolsa, né? Mas, sei lá. Se tu quiser comprar, tu vai se frustrar. Como eu me frustrei. Eu tinha uma chapinha mais ou menos grande. Ela era super boa. E eu fiz a cagada de doar pra minha sobrinha. E eu pedi de volta e a minha sobrinha quer me vender a chapinha, né? Nada mais justo, né? Eu dei pra ela, ela faz o que ela quiser com a chapinha. Então, ela quis me vender por 45 reais. Eu acho que eu vou comprar. Eu tenho ela desde 2004. Tá funcionando perfeitamente. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, aí. Da comprinha frustrada da Shopee. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. E me desculpem a alergia, tá? Toda hora eu botando a mão no nariz. Me siga lá no Instagram, arroba Viviane Silva Mix. E se inscreva aqui no canal pra não perder nem o conteúdo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho